Então pessoal, qual é que é o problema? O problema, cara, e a imagem realmente é fantástica Porque sem o Fresnel ele fica totalmente nítido, pessoal Pena que não dá pra vocês verem dessa mesma forma Será que eu consigo? Olha aí, sempre ficou um pouco melhor Fala aí gurizada, beleza? Meu nome é Rafael Ritter, esse aqui é o canal Drone Modelismo E hoje eu tô aqui pra fazer o review do Eashine EV900 Que é um óculos FPV bem interessante Até pouco tempo atrás ele era muito criticado por causa de problemas de ergonomia Que ele não se encaixava no rosto, principalmente pra quem tem o nariz grande Mas parece que agora isso aí já foi resolvido Então vamos fazer um review focando aí nas características dele E não pra falar mal da ergonomia Tá bom gurizada? Bom pessoal, como eu falei, esse óculos aqui quando ele foi lançado Ele tinha um problema muito grave Que era com relação à ergonomia Ele não se encaixava praticamente em rosto nenhum Mas eu quero mostrar pra vocês aqui Que isso já foi resolvido, olha aqui ó Eles colocaram um aviso aqui Dizendo que o suporte aqui do rosto foi atualizado Pra dar mais espaço pro nariz E pra ele ser mais confortável Quem já comprou ele pode tentar entrar em contato com eles lá Pra fazer a substituição da peça Mas também é possível comprar Ó, por R$1,99 O suporte aqui atualizado Então, dessa forma aqui Muito provavelmente ele vai se encaixar melhor aí Nos rostos Inclusive eu achei muito engraçado que eles colocaram aqui uma informação Pede de silicone mais alto, né? Atualizado Comfortável pra... Rainose Nariz grande Então eles ainda botaram a culpa nos caras que tem nariz grande, né? Mas tudo bem Pessoal, vamos abrir aqui então A caixa do EV900 Ele vem aqui com essa embalagem meio louca, ó Porque aqui dentro ele vem com um estojinho E isso aqui, pessoal, nos remete aí A primeira coisa legal desse produto Que é a portabilidade dele, né? Geralmente esses óculos caixote Que tem uma única tela Ao invés das telinhas pequenininhas, né? Tipo o Fat Shark E esses outros modelos aí Eles são muito grandes Mas esse modelo aqui Eles conseguiram resolver Parcialmente esse problema Olha aqui Porque a tela dele Ela fica nesse ângulo aqui E aí ali dentro tem uns espelhos E aí tu consegue enxergar, né? Então é um óculos aí intermediário Entre um óculos tipo Fat Shark E os óculos caixotão Então vamos deixar ele aqui do ladinho O que vem aqui dentro? Vem um sticker aqui Para o suporte do nariz O manual Tem aqui as informações de uso dele Desse outro lado Vem uma bolsinha Com paninho para limpar a tela Um cabinho para saída de vídeo Um cabinho de carga Ele tem bateria interna, tá, pessoal? E vem também O carregador de parede, né? O carregadorzinho aí Provavelmente de 5 volts 5 volts e 2 amperes 5 volts e 2 amperes, né? Mas dá para utilizar Qualquer carregador de celular Que vocês já tenham em casa, né? Eles mandam, né? Porque também ninguém é obrigado A ter celular, né? Vai saber E vem também Um cabinho para poder carregar ele A partir de uma bateria É isso que eu estou entendendo Bom, vamos colocar aqui do lado Vem também Um cabo HDMI Consegue utilizar ele para assistir Por exemplo, uma Netflix, né? Alguma coisinha assim E vem também Duas antenas Vem uma anteninha Stingpad aqui Que é uma anteninha direcional E também uma Cloverleaf aqui Que é uma anteninha Omni direcional Para que a gente Tenha aí Uma boa Captação de Microsoft Colocar essa caixinha para o lado Primeira coisa que eu quero Que vocês reparem, pessoal Eu estou falando sobre isso É com relação ao tamanho dele Tá? Eu vou pegar aqui Alguns outros modelinhos Para vocês verem uma coisa Ó, pessoal Esse aqui, então É o Yashini VR-D2 Pro Tá? Claro que olhando assim Ele não tem uma diferença Muito significativa Mas o ângulo de visão O tamanho da tela Desse modelo aqui É muito maior A percepção É de uma tela muito maior Do que o Yashini VR-D2 Tá? Agora Se eu colocar ele Do lado de outro modelo Com uma telinha Full HD Né? Ou seja 1080p Já começa a ficar Mais evidente A diferença de tamanho Né? Olha aqui A bateria interna dele Tem duração aí Anunciada, né? De cerca de duas horas Então Certamente dá para Voar aí um dia Claro que tem gente Que voa mais do que Duas horas por dia Mas haja bateria também Que é uma coisa Que nem é mais tão fácil De comprar aqui no Brasil Né? Vamos combinar Primeira coisa Que eu quero avisar vocês Pessoal É que aqui na frente Tem este buraquinho Que dá a entender Que é uma entrada Para cartão SD Mas não caiam Nessa pegadinha Porque se vocês Colocarem o cartão SD Ele só vai cair Lá para dentro Do óculos Tá, pessoal? Então Cuidado Não é uma entradinha Para cartão SD O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem então aqui O Diversity Tem duas antenas A e B A gente tem aqui O botão de menu E também de seleção De fonte Se está utilizando O receptor interno Se está utilizando A entrada HDMI Ou então A entrada de vídeo Normal Aqui tem o botão De busca Aqui o botão De seleção de banda Aqui tem o botão De seleção de canal O botão Liga e desliga Ele também te dá A informação da bateria Aqui eu tenho O conector Para carregar Ou seja Através deste Conectorzinho aqui Como eu falei Eu posso carregar Na tomada Ou então Posso carregar Através deste Outro cabo aqui E essa entradinha aqui Ela aceita De 5 a 18 volts Viu, pessoal? Então vocês podem ligar Uma 3S, por exemplo Pode ligar Uma 4S Enfim A informação Que temos ali No site É essa Aqui do lado Tem a Entrada HDMI Se tu quiser assistir Uma televisão Assistir um filme Alguma coisa assim Nele Ele vai atender também E tem uma outra coisa Pessoal Que eu achei Muito boa Nesse óculos aqui É que ele não utiliza Lente Fresnel Lente Fresnel É essas lentezinhas Mais comuns Que a gente tem aqui Que ela é toda Cheia de ranhuras Então Ela acaba Dando uma Ferradinha Assim Bem de leve Na imagem Esse aqui Não tem Então o resultado Qual é que é? Tu tem uma imagem Mais nítida Tu tem as cores Mais definidas Vou ligar Vou ligar ele aqui Vamos ver se ele está Com bateria Ó Está ali ele Mostrando só Estática Deixa eu ligar aqui Este carinha E aí E aí agora Eu vou colocar O botão de Search E vamos ver O que ele faz Deixa eu só melhorar Esse foco aí Porque assim Está uma bosta Vou apertar Vou apertar aqui Então O botão De Search E vamos ver O que que acontece Apertei Ó Estou eu aí Tudo ok né Não tem isso funcionando Então pessoal Qual é que é o problema O problema Cara E a imagem Realmente é fantástica Porque sem o Fresnel Ele fica Totalmente nítido Pessoal Pena que não dá Para vocês Verem Dessa mesma forma Será que eu consigo? Ó Ele tem Duas lentes né Na verdade É uma lente Mas ela é dividida Em duas Então Ocorre que Olha aí Ficou um pouco melhor É É uma imagem Boa pra caramba Cara É muito boa E olha que eu estou Com uma camerazinha Aqui É uma Runcam Split né E a imagem Realmente é Fenomenal Ó Deixa eu desligar Aqui o meu VTX né Porque eu já Consegui queimar Uma vez um Fazendo review De óculos Então pessoal Assim ó O grande problema Dele É realmente Esses pads Tá Que é um problema Que quem comprar Agora já não vai Mais ter esse problema Porque eles reconheceram O problema e tal E estão já enviando Com outro Melhorado E tu também Pode comprar Eu Muito provavelmente Vou comprar A atualização E fazer a substituição Eu coloquei aqui Uma almofadinha Porque daí eu consigo Apoiar ele no meu nariz E aí ele fica Mais confortável Pra mim né Coloca aqui Aí eu consigo Usar ele de boa Mas assim O meu nariz É grande Mas ele também Não é tão grande Eu sei que tem gente Com um nariz maior Que o meu Que daí realmente Não vai ficar Muito confortável Opa E pra quem Tem o nariz pequeno Também né Melhor ainda Então assim pessoal E a Xine V900 Ele é bastante Inovador aí Por vários aspectos Tanto pela Lente De muito boa Qualidade Quanto pelo Formato reduzido Por causa dessa Telinha aqui Na diagonal E o uso de espelhos Então era isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês pessoal O link como sempre Tá na descrição Aqui embaixo do vídeo É aquele outro site Tá Que é o redirecionador De URL que eu fiz Porque o redirecionador Do Google Vai sair do ar E aí como eu sou Programador Louco da cabeça Resolvi fazer o meu Então se apitar Qualquer coisa aí Dizendo é vírus Ou não sei o que mais Coloca na lista De segurança Pode clicar sossegado Porque ele só vai Redirecionar vocês Pra Banggood Tá Não vou roubar Informação nenhuma Pessoal de vocês Tá Podem ter certeza disso Beleza Guizada Era isso aí então Se curtiu esse review Deixa aquele joinha Compartilha Ajuda bastante Aqui o canal Se quiser e puder Dar uma passadinha No nosso Patreon A partir de um dolarzinho Por mês Já ajuda o drone modelismo A continuar existindo E eu ficarei Muito grato Tenham certeza disso Falou Guizada Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri